MEMES Memes Sejam bem vindos a mais uma meme-feira O dia dos memes Que mais poderia ser, já que se chama meme-feira Antes de irmos aos memes dessa semana Eu gostaria de enaltecer ela A rainha dos memes Aquela que mora em nossos corações Aquela que apareceu tanto na TV Que ela poderia fazer um programa só dos seus memes Só dos seus acontecimentos mais Famigerados E sim, estou falando dela, da Xuxa Quem achou que eu tava falando da Gretchen hein Sai, chispa, chispa você Seu memezinho, seu gifzinho da Gretchen Ninguém te perguntou nada Mulher cuja Não há homem Mulher cuja no Brasil Não há homem para ela Segundo a Obrigado Devo agradecer o Instagram Xuxa na Nave Facilitou bastante a nossa coleta de memes Mandei amor para eles Xuxa tentando explicar para sua boneca Que não é correto andar sozinha pela casa a noite Ainda mais sem usar pilhas Ok, eu não falei que os memes seriam bons Xuxa, você já comeu buchada de bode? Que? Se não, convido você para um almoço aqui Em Lagoa do Carro, Pernambuco Ok, Lagoa do Carro É uma cidade real Eu não sabia Fomos surpreendidos novamente Xuxa respondeu Bia, obrigada Fica pra outra vida Quando alguém que você não quer Der em cima de você Você responde isso Obrigada Fica pra outra vida Quem eu estou enganando Ninguém dá em cima de vocês Quinto dia após harmonização facial Ainda e chade com roxinhos em alguns pontos Gostaram? Super indico Doutora Pris Ok Chica, você é linda sempre Mas não gostei não Tá sem expressão Você gostou? Xuxa, é isso aí Xuxa Jogando verdades Ah não é mesmo Você tem que ver que as pessoas me olham de rabo de olho Que todo mundo quer fazer a transformação Só que tem umas gatas lindas que falam Eu quero transformação Os gatinhos Eu preciso Aí as vezes eu vejo umas pessoas que realmente precisam de uma transformação Não Desculpa Desculpa Mas é tipo assim Que precisam Porque precisam Que não tem mulher feia nem homem feia Ou é o espelho que está ruim Não tem mulher feia E não tem homem feia O espelho que está ruim No final ela foi tentando consertar Oh no Uma coisa que é admirável na Xuxa É a sua sinceridade Linda do outro lado também Desculpa Eu acho linda musculosa Porque lembra homem Eu gosto muito de homem Mas No outro lado Gente ela estava linda Cara do meu Lenda Sua mãe pra você o que que é? Minha mãe é o meu norte Teu pai Teu sul Desculpa Por aí É Ai eu sou boba Desculpa Ai Xuxa você não é a palhaça É a circa inteira É porque minha mãe estava na plateia Estava todo mundo A tua mãe sempre está na plateia Sempre está Inclusive ela queria vir Muito Porque ela está em Penápolis E aí quando ela for vir Eu vou levar ela pra fazer Abrir os olhos assim Que estão muito fechados É verdade gente E aí ela vai no cirurgião Desculpa 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 Eu não queria mais não Virou no poder Vai super tranquilo assim É rápido No mesmo dia ela volta pra casa Que vá tudo bem na sua operação Desculpa Mas é que a sua filha não fala Sua filha não fala o que? Oh no Eu queria ver mais Cara eu já troquei áudio com a Sabrina E foram os melhores áudios da minha vida inteira A Sabrina é sensacional É espetacular mano Gostaria de trocar áudios com a Xuxa A carta de Simone Alves das Flores Xuxa Verde Padre Miguel de Janeiro Melhor época Oi Xuxa como vai? Vou bem, obrigada Gostaria de ir a Disney World E quem não quer? Obrigada Gostaria de ir a Disney World E quem não quer? Obrigada E quem não quer? Clássico Vocês viram na televisão uma vez? As pessoas matando as fotos Ficou horrível Eu nunca vou esquecer o olhinho de uma fofinha olhando assim O cara vinha com pau e pá nela Ela não morria E batia, batia até ela morrer Por que eu tô? Nossa, é uma coisa traumatizante Imagina um bichinho desses Olhando para você Pedindo assim, carinho E vem Por que tu tá falando? Por que tu tá falando? Por que tu tá falando de bota-focca polota mano? Por que tu tá falando? Por que tu tá falando? Uta um fone, eu vi esse aqui O meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vero eu não sei nem o que comentar Eu não sei nem o que comentar Atenção Atenção! Quem vai ganhar? Menino ou menina? Menino! Será que as meninas vão entrar em 89 ganhando? Ou será que vão ser os meninos? Em 89, véi! Um ano antes de eu casar? De nascer? Por que eu falei casar? O que aconteceu no vídeo que eu me perdi até? O canudo! Esqueceu o canudo! Tá vendo? É por isso que eu quero... O canudo! Esqueceu o canudo! O canudo! Pega o canudo! Se o programa fosse de manhã, como você tem, teria um outro traje. Chuca! Aí esse daqui eu tinha feito, mas a minha cabeleireira rude achou que eu ia competir com o seu rabo. Esse acabou de virar o meu momento favorito da TV brasileira. Chuca! É! Minha cabeleireira queria fazer, mas ia competir muito com o seu rabo. Chuca! Se o programa fosse de manhã, como você tem, teria um outro traje. Chuca! Aí esse daqui eu tinha feito, mas a minha cabeleireira rude achou que eu ia competir com o seu rabo. Mano, é bom demais pra ser verdade. É bom demais pra ser verdade. Não tem como roteirizar isso. Yes! Eu não sei se a gente vai bater esse incrível momento, mas a gente tem mais alguns vídeos aqui pra ver. Renata! Agora! Vai! Tem a drape no cano! Tem a drape no cano! Vai, Renata! Vai, gorda! Ah, Renata! Tá comendo muita batata frita, Renata! Superamos a Chuca! Próximo e último vídeo! Não me decepciona, Chuca! Paula é de Florianópolis também, Paula? Sou! E como é que fica lá? A vida lá? Escola, tudo? Vai mudar tudo! Vou! Se eu for, eu vou! E os amigos? Troco por outros! Muito bem, Paula! Muito bem, Paula! Muito bem, Paula! Claro que nós temos o clássico... Agora o segundo show da Chuca! Que eu vou dar aqui de primeira mão pra vocês! Tá duro, Mussum! Já saiu com um milhão de copias! O clássico tá duro, Mussum! Não poderia faltar nesse vídeo, não é mesmo! E... A criançada ao som de... Short Dick Man! Eu não posso mostrar essa música inteira, infelizmente! Mas... É um dos grandes... É um momento incrível! Onde... Criançada está dançando... Feliz... Há uma música que fala... Que não queremos homens com pintos... Pequenos... Xuxa! Chega! Chega! Xuxa! Obrigado! Por tornar as nossas vidas melhores! Com tantos e tantos memes! Você... Aqui! Quem que ganhou o meme do ano de 2019? Quem deveria ganhar o meme da década? Tom... A geek privada é essa? Onde que é esse lugar? Por que que... Mano, que incrível! Que incrível, véi! YouTube Rewind de 2019? 4.1 milhões... De dislikes! 4.1 milhões de dislikes! Pessoas realmente não se importaram! Comparado com 16 milhões de 2018... Tá fraquinho até! YouTube... Essa é uma vitória pra você! Minha mãe que gritou... Pra mim! Eu, com 7 anos de idade... Indo embora de casa... Com os meus brinquedos! Oh! Vocês já fugiram de casa? Quando eram crianças? Eu fiz isso... Nossa, mano! Nossa! Era patético, mano! Eu ia até a esquina de casa e depois voltava, tá ligado? Era final de tarde, tava escurecendo, eu fiquei com medo! Aí voltei correndo! Eu com meus bonecos de Power Ranger e Pokémon! Ai, bons tempos! Eu sem perceber que tem missão de história e continuando a fazer missões secundárias até atingir o level máximo! O primeiro chefão da missão de história! Gamers! Essa é pra vocês, gamers! Obrigado! Por que que eu falei obrigado? Esse meme... Esse meme... Ele é irritantemente criativo! Eu não entendo como que uma mente sã pensaria em fazer um negócio desse, mano! Não tem como não! Ou tem um complemento do meme de matemática! Não! Não! Badoo! O app para encontros! Uau! Que que eu deveria ver? Ah! Peraí! É pra mais de 12 anos só? Excuse me! FBI! O que que vocês estão fazendo, mano? Por que que esse aplicativo ainda está no ar? Façam alguma coisa? Obrigado! Meu crush e a amiga dele dando vários sinais de indiretas! Eu burro pra c****** É! Direitos autorais! Luba! Obrigado, Tucho! Obrigado por esse meme! Muito obrigado! Conteúdo original, Luba! Muito obrigado, Tucho! Muito obrigado! A gente vai continuar compartilhando memes de Tom e Jerry aqui dentro dos aleatórios dos próximos episódios de Meme Feira! Eu só queria compartilhar alguns aqui dessa semana! Eu só acho incrível que um cartoon que foi criado em quê? Em 1940? Acho que é 1940! É considerado meme do ano! Praticamente 80 anos depois! É incrível, mano! É incrível! Tom e Jerry, muito obrigado por iluminar as nossas vidas! Se você nunca viu Tom e Jerry, eu sinto muito pela sua vida! Porque é um desenho incrível! E por último! E nem por isso! Menos importante! O meme dos memes! O homem meme! O meme man! Quando todo mundo te chama de meme do stonks... Mas você já estava por aí faz 6 anos e o seu verdadeiro nome é meme man! Ai, raivinha! Raiva! Respeitem o meme man! Ok? Ele é muito mais velho que o stonks! Ou stinks! Ou... Strong! Strong! Forte! Eu com 6 anos depois de levantar duas cadeiras! Strong! Forte! Uau! Eu ganhei a loteria! Meu pai! Que saiu pra comprar cigarro há 15 anos! Vote! I'm back! I'm back! I'm back! A zoeira aqui é escrever errado! Eu não sei se vocês vão entender, eu espero que sim! Eu com 9 anos quando mudei pro modo criativo no Minecraft! Hack! Hackerman! Esse é outro meme, Luba! Quando você engole a goma de mascara... Em vez de jogar fora! Meio ambiente! Meio ambiente! Eu cuido do meio ambiente! Hahahaha! Não tem graça! Stop! Desculpa! Eu com 15 anos mudando o toque do celular do meu amigo pra uma mulher gemendo! Hack! Que que é isso? Por que que eu tô engraçado? Não é! Essa é a resposta, Luba! Médicos medievais quando eles curavam dor de cabeça com coca... Não consigo nem ler! Quando eles curavam dor de cabeça com cocaína! Saúde! Sa... Sa... Health! 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 Quantos formatos de meme com meme man? Meme man! Eu com 4 anos misturando shampoo com sabonete líquido! Química! Hahahaha! Yes! Mulheres! Queremos os mesmos empregos que os homens! Terceira guerra mundial! Acontece! Mulheres! Sef! Meme controverso! Meme controverso! Tinha nada a ver com esses memes controversos! Ok! Estou apenas apresentando eles! Porém! Eu vou rir! Quando o médico fala pra você tomar o remédio às 10 horas! Você toma as 9 para pegar o vírus de surpresa! Hã! Saúde! Se... Isso não teve graça na verdade! Nenhum deles tem! Mas esse... Enfim! Quando sua mãe deixa você empurrar o carrinho de compras! Bif! Bif! Eu com 11 anos depois de colocar batata frita dentro do hambúrguer! Seth! Ei! Fica delicioso, ok? Quando o site não deixa você salvar a imagem então você tira um print dela! Pirates! Essa é a hora que eu peço perdão por essa meme-feira! Quando sua namorada se algema na cama e diz pra você fazer o que quiser! Game! Hahahaha! Nunca aconteceu comigo! Por motivos óbvios! Quando apenas nascendo você faz seu pai desaparecer! Magic! Desculpa! Desculpa! Perdão! Por último e nem por isso menos importante! Quando você abre a câmera frontal acidentalmente! Face! Aproveita e tira uma selfie! Dando like no vídeo! E me marca! E se inscreve! Sem memes aleatórios hoje! Porque... Eu já passei dos limites! Ah! Eu volto já! Tchau! 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 Tchau!